Aqui na Vila tu vai perder, hein, porquinho? Do jeito que o Abel adora se complicar e eu não duvido, não. Hoje é a vez da torcida do Santos, apito o árbitro, rola a bola! Já fez a ligação pra Hendrick, grande bola pra Flaco Lopes, sai... Vai! E um na cara do goleiro Flaco, João Paa! O Santos chegando, o Guilherme ajeitou a perna direita! Quase! Otero, autorizado a perna direita, o Everton! Boa, Everton! Ó, vou te falar, esse primeiro tempo foi... O segundo tempo vai ser melhor. Guilherme, grande fim, tá pra cima do Marcos Rocha, Guilherme tá dentro da área, vem levantamento pro Toque do Otero! Boa! Vamos! Decisão pro Santos! Jogadaça do Guilherme! É, o segundo tempo vai ser bem melhor, né? A primeira decisiva do Paulistão 2024! Final de jogo! É, porquinho! Cabeça fria, coração quente!